Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira ao chão Aê, paixão! Com um sorriso cativante E esse perfume que confirma Que não tem jeito de fugir mais Desse amor que eu sinto aqui Talvez esteja exagerando um pouco Mas eu sei lá quem vai saber Talvez tenha sido esse seu toque Só sei que pertenço a você Não sei se isso é amar Só sei que assim você me tira ao chão Se é sim ou não pode falar Pois só você pode me salvar Coração em chamas É isso que eu sinto Eu penso o medo Se for pra seguirmos E se for errado Vamos chamar de perdidos Mas desde que falem Não dê ouvidos Agora te chamo Pra dizer te amo Coração em chamas Coração em chamas Coração em chamas Alô, alô, alô Alô, alô É do cento e noventa Tu quebrado mas é uma emergência Ela invade minha residência Se aproveitando da minha carência Pegou, pegou, pegou Meu bem mais precioso e jogou no chão Quebrou, pegou, pegou, pegou Fez um milhão de cacos no meu coração Sumiu de mim Pra onde ninguém sabe e ninguém viu Ela é caso de polícia Quase matou meu sentimento Essa bandida Traz ela aqui pra mim Pode ser de caburão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Deixa ela solta não Meu coração te procura Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Rede faria de tudo E tudo que o chavinho faria Pra pôr um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu De ser isso, isso, isso Viu Por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu De ser isso, isso, isso Viu Por ela em frente, sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Que eu vou fazer justiça em cima do colchão Viu Que eu vou fazer justiça em cima do colchão De ser isso, 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 isso... Rindo Eu vou fazer justiça em cima do colchão Obrigado.